Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais uma vez, a paz de Jesus, o amor de Maria, a presença sobrenatural do Espírito Santo esteja conosco. Nesse segundo dia da novena, poderosa, mística, do cordão umbilical, através do encontro com Nossa Senhora de Natividade, ou seja, a gestação de Maria. E nela é gerado o Salvador, o amor dos amores, que esse amor venha curar você. Toda a tua genealogia, a tua gestação, e nela todas as heranças, todas as feridas, tudo, tudo que foi passado para essa criança, que é você. Que são teus filhos. Abençoa agora, de uma maneira tão especial, esse segundo dia. Olhando para a tua genealogia, a árvore genealógica, né? Olhando para essa história que você traz. Repete comigo, Senhor de amor, Pai amoroso, estamos reunidos pelo sinal da Santa Cruz. E pedimos que nos livres de todo o mal, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém, né? O Senhor cada dia mais chama a gente a ter esse encontro com Ele. Eu queria partilhar com vocês nessa novena, coisas tão lindas, que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, praticando gente, exercitando esse amor, atendendo pessoas. Uma das orações mais lindas que eu acho da cura interior é o passeio com Jesus. Aqui nessa novena, nesses nove dias, nós vamos rezar cada dia um tipo de oração diferente de cura interior. Para você poder ter uma bagagem sólida, profunda e mística desse encontro verdadeiro com Deus. Abre tuas mãos e com muito carinho diz assim. Vim de Espírito Santo, poder do alto, fogo abrasador, doce hóspede da alma. Batiza, batiza e conduz esta oração. Juntos com Maria, nossa mãezinha, essa gestação de Maria. Que nós também sejamos gerados em graça. A nossa criança interior seja gerada em graça. Porque para Deus, diz a palavra, não há tempo. Para Deus, ontem é igual amanhã, é igual hoje. Deus passeia no tempo humano. Deus pode ir agora na tua gestação, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro, no quarto, até o nono. E pode curar essa criança. Muitas vezes essa criança rejeitada, essa criança ferida. Pelo pecado ou pelos pecados dos nossos pais. Diz para Nossa Senhora, assim, tua mãe. Oh mãezinha, Nossa Senhora de Natividade. Rogai por mim e conduzi-nos nessa oração também. Junto com São Miguel, São Gabriel, São Rafael. E o nosso anjo da guarda. Nesse momento, eu quero pedir para você, não se preocupar muito. Depois você escreve. É muito importante escrever coisas que vão sair nessa oração. Mas agora você pode procurar um lugar calmo, tranquilo. Para você descansar no espírito. Esse passeio com Jesus, ele não é um esforço ativo. Tem que ser um esforço passivo da tua alma. De se entregar. De se abandonar a esse amor. Olha que lindo. Deus quer passear. Deus quer tocar. Toda tua história. De maneira sobrenatural. Mística mesmo. Porque a ação de Deus, o Espírito Santo, é místico. É uma coisa que está além, que transcende a nossa humanidade. O nosso entendimento, muitas vezes. Eu já vi pessoas sendo curadas. Profundamente curadas. Só com essa oração. Do passeio com Jesus. Inclusive, a gente usa muito esse passeio com Jesus. Na cor interior. Em grandes grupos, em pequenos grupos. E como Deus revela coisas. Amém? Então, primeira coisa. Você vai ter uma postura tranquila. É importante você jogar água benta. Num lugar onde você vai rezar. É importante você estar entregue. Desligar, assim, os barulhos ao redor. Que você procure um lugar silencioso. Calmo. Para que você possa se encontrar com Deus. E para que você possa se encontrar com você mesmo. Por que que é importante isso? Porque esse silêncio é uma das coisas que você tem que anotar, gravar. Depois você anota com calma. Nós não fazemos o que a hipnose faz. Nós não fazemos nenhum o que algumas terapias fazem. Nós precisamos que você, como é que Deus faz com a gente? Deus não nos tira de nós mesmos. Pelo contrário. Deus, ele nos conduz para que a gente esteja mais consciente ainda de nós mesmos. Só que muitas vezes, e essa é a grande luta, a grande cura, nós não estamos conscientes de nós mesmos. Eu preciso descobrir nessa cura os meus pensamentos, que vagam de um lado para o outro. Eu preciso descobrir essas feridas imagens do passado, que trazem sentimentos feridos, que também estão dentro de mim, ecoando, ressoando, ferindo, estridentes. Muitas vezes, nós não temos contato nenhum com o nosso interior, só com o exterior. Os pensamentos, às vezes, que me vêm na mente, arrancam minha paz, roubam tua paz e te conduzem para outro lugar. Cuidado, Satanás não quer que você reze, o mal não quer que você reze. Muitas vezes, não é você quem está pensando, mas são tuas feridas que pensam por você. São tuas tendências. Deus é o único que nos torna originais. Traz à tona o nosso verdadeiro eu. Somente Deus, esse poder sobrenatural, traz esse eu que cura verdadeiramente. Eu preciso, primeira coisa no passeio com Jesus é isso, eu preciso estar comigo mesmo. Entrar em contato com esse eu original. Você vai entender isso quando você se olhar pelos olhos de Jesus. Então, primeiro passo, fecha teus olhos. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te convidamos, Senhor Jesus. Vem nos olhar. Vem nos conduzir, Jesus, na história da nossa vida. Vem, Senhor Jesus, na nossa vida intrauterina. O passeio começa agora. Você vai começar a olhar para Jesus. Eu queria que você imaginasse Jesus do teu jeito. Cabelos longos. Olhos lindos, profundos, serenos, calmos. Que trazem uma paz. Queria que você olhasse para ele do teu jeito. E você vai convidar, você vai dizer assim. Senhor Jesus, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Até porque essa minha morada está muito bagunçada, Jesus. Tem lixo para tudo quanto é lado. Lixos emocionais. Feridas expostas, abertas. Tem cadáveres no meu interior. Pessoas que eu não consigo perdoar. Eu tenho tantas e tantas coisas, Jesus, dentro de mim. Que estão me ferindo. Me amargurando. Me matando. Matando a alegria que eu nasci para viver. Matando o meu eu. Eu quero te convidar, Jesus. A mergulhar. A me conduzir. Profundamente. Nos porões da minha alma. Eu quero te ouvir, Jesus. Misticamente. Nessa oração. Nesse passeio. Tão profundo. Eu quero saber, Jesus. O que que tu pensas de mim? Eu não quero mais saber o que que as pessoas pensam de mim. Ou até o que eu penso de mim. Porque esses pensamentos estão feridos, deformados. Eu preciso estar consciente de mim mesmo. Porque se eu não estiver consciente de mim mesmo. Eu nunca te darei o meu sim. Eu não posso amar ninguém. Porque eu estou refém. Refém das minhas prisões. Ou das prisões que o mundo me impôs. O mal e as feridas me impuseram. Eu te convido, Jesus. Segura na minha mão. Pede a ele. Segura na minha mão. E vem comigo na minha história. Jesus me mostra uma mãe grávida. A tua criança interior está ali dentro. A tua mãe já era fraca, frágil, de saúde. E ali está aquela criança. Também está assustada. Você está assustada. E assustado. A nossa criança, ela não tem ideia do porquê. Primeira coisa que vem aqui. Nunca mais fuja de você mesmo. Nós mergulhamos agora, nessa noite escura. A noite de São João da Cruz. Que é uma noite produzida pelo Espírito. Para purificar. Para lavar. Para que você tenha contato com essa verdade. Senhor Jesus, eu não posso voltar ao passado. Mas tu podes. Toca com tua mão chagada esse cordão umbilical. Por onde estão passando esses sentimentos de morte? De rejeição? De ódio? Meus pais estão brigando. Quantas coisas minha mãe sente? E eu sinto junto com ela. Deus cuida de mim. Abraça, Senhor, essa criança. Quantas rejeições vieram desse primeiro mês da gestação? Que precisa desse toque, dessa cura? Quantas inseguranças? Quantas incertezas? Eu não consigo escutar a mim mesmo, Senhor. Porque tudo ao meu redor está barulhando. São muitos sentimentos. São muitas dores. Desde essa época eu já sinto um cansaço. A minha mãe está cansada. Preocupada. Ansiosa. Cura, Senhor Jesus. Aqui é muito importante você pausar. Deixa Jesus, através do seu Espírito, te revelar. O que aconteceu nesse primeiro mês da tua gestação? Vem, Espírito Santo de Deus, poderosamente. Vem no segundo mês, Senhor Jesus, comigo, da minha gestação. Segundo mês onde eu estou, também. Vem, vivendo com a minha mãe, ansiosa. Tem momentos de euforia. Tem momentos de brigas. Sobressaltos. Tem uma mãe que quase se afogou. Estava no segundo mês da gestação. Todo medo de morrer. Tem muitas coisas que vêm desse segundo mês. Você tem medo de morrer. Você tem medo de se afogar. Você tem medo de não ser feliz, de não ser amada, ser amada. Jesus, mostra teu rosto para nós. Para essa criança. Eu preciso ver teu rosto. Eu queria que você olhasse para os olhos de Jesus. Esses olhos carinhosos, amorosos. Jesus não tem pressa. Eu adoro, eu sou apaixonado. Porque Jesus é sereno. A serenidade de quem sabe que tudo vai dar certo. A serenidade de sábio amor que tem em si mesmo. A serenidade de quem tem o poder de curar toda a doença. De acalmar essas tempestades. Convida ele. Vem, Jesus amado. Abraça essa criança. No segundo mês. Abraça e cura esse cordão umbilical. E tudo o que lhe passou. Toda herança espiritual, emocional e física. Cura, Jesus. Agora você pausa de novo a gravação. E você deixa Deus te revelar. O que aconteceu no teu segundo mês da gestação. Vem, Senhor Jesus. Agora você vai convidar diferente. Porque no terceiro mês, a tua mãe já tem barriga. No terceiro mês, a tua audição já é presente nessa criança. Você começa a ouvir os primeiros sons. Talvez os barulhos. Talvez tua mãe teve um acidente. Talvez teu pai se separou da tua mãe. Você começa a ouvir gritarias, barulhos. Buzinas. Você começa a ouvir coisas que te perturbam até hoje. Você não gosta de barulho. Você se incomoda com gritarias, barulhos. Você tem medo de barulho, inclusive. E cada dia você percebe que as tuas feridas gritam dentro de você. Eu vejo uma mulher tão sozinha, tão sozinha. Você tem depressão. Há muito tempo. Você tem essa solidão há muito tempo. A tua mãe sentia essa solidão. E Deus mostra agora no terceiro mês. Essa solidão. Eu não sei se ela perdeu o pai dela. Eu não sei quem ela perdeu. Mas é uma solidão. Da morte. Que o Senhor, o Deus da vida agora. Venha dar vida à tua criança interior. Aos barulhos, aos sons. A tudo que está se formando em você. Todos os sentidos. E que o Senhor venha curar. A tua criança. Que até hoje chora. Dentro da barriga da tua mãe. Esse sentimento que ela não entende. Por que que ela tem. Tem pessoas que até hoje sentem que estão perdendo coisas. Elas podem ter todo mundo inteiro. Mas elas sentem que perdem. O tempo tudo sai da mão delas. Tem pessoas que parecem que a vida delas escoa pelas mãos. A felicidade. O dinheiro. As coisas. Tudo que você empreende vai embora. Liquidamente. O dinheiro some. As coisas somem. As pessoas da tua vida somem. Olha para Jesus. Senhor tu és o Deus. O Deus comunitário. O Deus família. É o Deus que faz a gente andar para frente. Que nos conduz. Pelo verdadeiro caminho da felicidade. Venha abençoar esse terceiro mês. Esse cordão umbilical. E essa criança com todos os sentidos que começam a se formar. Termino de se formar. Muito obrigado Senhor por essa vida. Você que está chorando agora. Chora. Para a gravação e chora. Chora porque o Senhor. Quer lavar a tua alma. Você precisa chorar. Essa dor que você sente. Esse vazio que você sente. Ninguém entende os teus vazios. Ninguém entende os teus medos. Mas Jesus entende. Gente por isso se chama passeio com Jesus. Ele está vivo. Está presente agora com você. Essa oração não existe no papel. Mas ela existe no coração de Deus. Que essa oração venha tocar profundamente. E curar. E libertar. A tua criança interior. E em você. Os teus filhos. Que repetem a mesma dor. Caminhemos com Jesus. Eu sinto um cansaço. Quando eu falei caminhemos. Olha eu vejo pessoas cansadas. Como tem doído em você. A tua fuga. De si mesmo. Parece uma dor impiedosa. Tuas feridas. Jesus quer se mostrar mais agora. Para a gente. No quarto mês. Sempre é um mês. Onde Jesus. Ele precisa estar presente. O amor dele. Porque ele sabe que essa noite escura. De cura profunda. Vêm os sentimentos impiedosos no coração da tua mãe. Muitas mães. Olham para a barriga e dizem. É melhor abortar essa criança. Ela não vai ser feliz. A tua mãe fez votos secretos. Ao tomar o de sonhos. Essa criança não vai ser feliz. Essa criança vai ser feliz. Como eu sou. A tua mãe tem medo de você ser infeliz. De você nascer doente. Nesse momento. É um momento de muita honestidade. Jesus pede para você ter muita honestidade. Com você. Com teus sentimentos. Aqui vão vir muitas imagens da tua vida. Gente. Esses meses da gestação. São meses que estão ligados a nossa vida inteira. Porque nós repetimos tudo isso. Nos nossos relacionamentos. Nas nossas escolhas. É difícil encontrar-se a si mesmo. Eu vejo uma escuridão tremenda nesse quarto mês. Você está perdida. Você está perdido. No emaranhado. Como se diz. Nesse emaranhado. De sentimentos. De dor. De escuridão. De perdas. É difícil você analisar-se aqui. A situação. Psíquica. Que você encontra. Aqui eu vejo muita cura emocional no quarto mês. Porque os sentidos da criança já estão desenvolvidos. Ou desenvolvidos. E aqui você se percebe. Só que o quarto mês também é crucial para a mãe. Tem muitos problemas. Que nos impedem às vezes de analisar. Nossas emoções. Nossa psique. Eu queria que você pensasse agora. Porque Deus vai suscitar em você imagens. E dessas imagens que te suscita. Deus vai suscitar também os sentimentos ao redor dessas imagens. Por quê? Porque a palavra eu. Se une com tua mãe. Quem é você? Quem é tua mãe? Quais são os sentimentos teus? E quais são os sentimentos da tua mãe? Esses sentimentos estão se misturando. Esse DNA. Esse alimento. Toda bebida. Todo remédio. Tudo que tua mãe ingere. Tudo que você alimenta essa criança. Eu vejo muitas pessoas aqui. Que elas herdaram muitas doenças autoimunes. Doenças emocionais. Terríveis. Nesse quarto mês. Vêm as heranças da depressão. Dos vazios. Das tristezas. Doenças. Esquizofrenias. Paralisias. Esquizofrenias. Feridas profundas. Na tua alma. Câncer. Muitas doenças emocionais. E carnais. E físicas. E o Senhor me dá um cansaço agora. Olha. Como me veio na minha alma um cansaço agora. A tua criança está cansada. Porque a tua mãe está cansada. Você está cansada. E cansado de lutar. Tantas coisas você tem carregado sozinho. Sozinho. Parece que você carrega o mundo nas tuas costas. Vem desse quarto mês. Que o Senhor te mostre. Você vai pausar de novo. Que o Senhor te mostre agora. O que que precisa ser curado. Que imagens são essas. Que sentimentos são esses. Que cansaços são esses. Agora você vai segurar forte. Firme na mão de Jesus. Você vai apertar. Porque o quinto mês é terrível. Se eu estava vendo uma escuridão no quarto mês. As trevas densas. São agora. Eu diria assim. Talvez seja o ápice dessas trevas. Porque aqui você não mais se identifica. Você está perdido. Você está perdido de você mesmo. Aqui tem máscaras. Diante de você. Às vezes você não consegue chegar no teu eu. Porque você está cheio de máscaras. De feridas. Barreiras. Aqui eu sinto muitas barreiras. Muitas indefinições do teu eu. Entra muita coisa de sexualidade. Afetividade. Deformações. Apegos. A tua mãe. Todos os distúrbios sexuais, afetivos. Gente, esse quinto mês é terrível. Podia se chamar o mês do pecado, né? Aqui tem muito pecado. Você não controla a tua sexualidade. Isso passou para essa criança. A herança paterna. As depravações. As heranças maternas. As carências. Observa com cuidado. Você não consegue se identificar com esses sentimentos. Pensamentos que estão na cabeça da tua mãe. E que passam para você. Você não consegue absorver o alimento. Tem muitas pessoas que têm rejeição a alimentos. Compulsões. Diversas compulsões. Olha, o quinto mês nascem as compulsões. Terríveis compulsões. Em todas as áreas alimentar. Em todas as áreas alimentar. As paixonites. Desequilíbrios. Desequilíbrios nas paixões. Desequilíbrios nas paixões. Nos laços de almas. Eu vejo quantas mulheres. Eu vejo quantas mulheres. Quantos homens. Estão presos a relações. Sufocantes. Deformadas. Vazias. Autodestrutivas. Nesse momento. Você tem que apertar bem a mão de Jesus. Porque senão você vai se perder nessa noite escura. É muito densa essa escuridão. Jesus vai te conduzindo. Por essa escuridão. E quando você segura na mão de Jesus. Você não sente mais medo. Teu coração estava acelerado. Mas Jesus. Com seu amor. O mistério mais profundo. Ele se volta para você. E diz. O teu nome diz. Arthur. Não tenhas medo. Me deixa conduzir você. Deixa eu curar o teu cordão umbilical. Deixa eu derramar o meu amor nessa tua história. O meu amor cobre. Todo o teu ser. Agora pequenininho. Essa criança. O meu amor. Se derrama sobre você. Agora. Olha. Tem crianças que sentem. Pessoas estão sentindo abandonos. Já feriram tantos na área sexual. Se feriram. Nas compulsões. Já alteraram teu ser. Ficou alterado. Você sente uma deformação íntima. Dessa auto imagem. Você se sente sujo. Suja. A tua essência está falseada. Você sente dentro de você. No núcleo do teu coração. Como se o teu eu verdadeiro tivesse oculto por essas sombras. Isso te sufoca. Você está perdendo o ar. Tem pessoas que têm roncos. Apneias. Problemas até físicos. De respiração. Tudo desse quinto mês da gestação. Reza agora. Você vai silenciar. Pausar a gravação. Porque Jesus vai te mostrar. Que doenças vieram dessas deformações. Que relacionamentos você anda. Como está teu casamento. Teus namoros. Tem pessoas que não controlam a sexualidade. Tem pessoas que não controlam as suas compulsões. E acham que é normal isso. E não é normal. Deus é o Deus do equilíbrio. Do amor. Deus precisa curar a tua auto imagem. Tem muitas mulheres que se acham sujas. Que não se gostam. Estão criando já até problemas com o seu corpo. Justamente por se acharem indignas e sujos. Quantas coisas Deus vai curar nesse quinto mês. Caminha comigo. Caminha com Jesus. Eu queria que você abraçasse agora Jesus. Você precisa abraçar Jesus. Jesus quer te abraçar. Tem coisas que estão realmente dentro de você. Mas nesse momento. O Senhor está curando você. Nesse sexto mês vai ter um encontro com Deus. Você vai começar a se enfrentar. A encontrar profundamente com Deus. Se até agora você viveu. Nesse desespero. Sem direção. Eu vejo pessoas sem direção na sua vida. No sexto mês. Talvez o teu pai estivesse sem direção na vida dele. Talvez o teu pai desejou uma menina. E veio o menino. Ou o contrário. Talvez a tua mãe sonhou. E não veio o sexo da menina ou do menino. Quantos desvios, né? Nesse sexto mês. As imagens que Deus vai mostrar agora. É você não quer nascer. Essa criança no sexto mês já começa a sentir. Que o teu coração tem medo de nascer. Isso vai se manifestar lá no último mês da gestação. Pode ser no sétimo mês ou no nono mês. Mas Jesus diz. Vem comigo. Me abraça. Me abraça porque nesse abraço. Você vai encontrar o verdadeiro amor. Eu te devolvo tua identidade. Eu não criei uma cópia do mundo. Eu criei a você, Arthur, original. Diz o teu nome. Eu te criei. Eu criei o mundo. Os passarinhos. A natureza. Todas as coisas que te cercam. Eu criei pra você. Porque eu te amo. Porque eu te aprecio. E eu te amo. Você pode duvidar das minhas palavras. Porque você já ouviu muitas palavras de ódio. Porque as pessoas já te feriram muito com as palavras. Mas a minha palavra gera a vida em você. Eu tenho palavras de vida eterna. Se deixa conduzir pela minha voz, diz o Senhor. Eu criei o universo. O infinito. Mas eu também te criei. A minha imagem e semelhança. Olha pra mim. Jesus está chamando a gente pra olhar pra ele. Com amor. Nesse momento, eu estou dentro de você. Eu toco no teu cordão umbilical. E cada dia. Que eu posso fazer isso. Que você me convidar. A abraçar tua criança. Eu vou fazê-lo. Que a minha misericórdia se derrame agora. Na tua criança. Não tenhas medo. Sou eu que te falo. Jó. Teve que. Passar por todo o sofrimento. E mesmo sendo tentado. Ele disse. Muito obrigado. Muito obrigado Senhor. Porque tu és maravilhoso. E o teu amor é perfeito. Eu te conhecia. E te conheci. Antes do teu nascimento. Olha pra mim. Os teus olhos. Estão feridos. Eles te traem. Te enganam. Nesse momento. Eu refaço você. A tua alegria. Da cinza. Do pó. Essa imagem que eu criei. É uma imagem perfeita. Você é uma menina perfeita. Aos meus olhos. Você é um menino perfeito. Aos meus olhos. Vem comigo. Vamos nascer. Quero que você seja feliz. Não tenhas medo. Eu estou segurando a tua mão. Estou curando tuas feridas mais profundas. Acredita. Crê no meu amor. Amém. Eu queria que você pausasse a gravação. E deixasse Jesus te mostrar. Que imagem ele tem de você. Como ele te enxerga. Teus olhos. Teus olhinhos. Teu cabelo. Você é moreno. Você é loiro. Como você é. Ele te ama como você é. Gente. No sétimo mês. Me vê muitas lembranças dos bullies. Da autoimagem. Jesus quer que você nasça perfeita e perfeito. O inexplicável. O mistério do amor de Deus. Começa a acontecer agora. Torna-se verdadeiro. Penetra no mistério da tua identidade. Na tua alma. É agora o mês de mergulhar na tua própria alma. Aqui que acontece uma expansão da nossa alma. No sétimo mês. Deus vai te tornar sensível ao seu amor. Sensível à tua presença dele. Tem crianças que vão querer. Os pais querem abortar. Tem crianças que as mães querem dar para adoção. No sétimo mês. No oitavo e no nono. Acontece muito forte essa rejeição. E você sente essa rejeição por você. Eu vejo tantas pessoas com essa rejeição. Isso não é imaginação. Você está pensando. Será que é imaginação? Que eu me sinto rejeitada. Que eu não consigo aceitar o amor dos outros. Me deixar amar. Tem pessoas que não aceitam o amor dos outros. Não se deixam amar. E Jesus te diz. Você é fruto do meu amor. Se deixa amar. Sim. Por mim. O meu amor vai te curar. Pede a Jesus. Cura, Senhor. Nasce dentro de mim. A tua certeza, Senhor. Eu nasci para ti. Nós nascemos para ti, Senhor. Não para os outros apenas. Nós nascemos só para ti. E em ti nós somos felizes. E em ti nós experimentamos esse amor que transborda. Para a nossa família. Para os outros. Nós precisamos, Senhor. Experimentar agora. Essa aceitação. Essa vida que vem de ti. Tu és a nossa existência. A razão da existência. Aqui tem muitas pessoas que sofrem. Desejos de suicídios. Medos profundos. Medo de não agradar os outros. Medo de falhar na vida. Por isso se ocultam. Do mundo das pessoas. Tem vergonha. Da sua situação social. Tem vergonha do seu corpo. As pessoas se escondem. Igual a samaritana. A samaritana se escondia das pessoas. Ia buscar meio dia água. Mas Jesus diz. Não. Se você me entregar teu coração. Hoje jorrarão rios de água viva. O que são esses rios de água viva, gente? É vida. É uma verdade. Você vai ser plena e pleno. Na tua identidade. Você não temerá os terrores noturnos. Mas pelo contrário. Nascerá uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deixe agora Deus. Tocar você. A tua existência. E que agora sejam canceladas. Toda depressão. Todos sentimentos de suicídio. De medo. De assassinato. Tristeza profunda. Olha. Você não precisa agradar ninguém. Você só precisa agradar a Deus. Mais ninguém. Agora você vai parar. Silenciar. E ver o que Deus te mostra. Pausa a gravação. E Jesus quer que você pause. Porque essa oração, gente. Ela tem que ser parada. Você tem que degustar essa oração. Você tem que parar diante da tua história. E ser curada. Ser curada. Aqui Deus está quebrando maldições. Verdadeiras maldições. Que bloqueiam a tua vida até hoje. Tantas coisas passaram nesse cordão belical. Olha. Jesus está convidando a gente. A olhar mais ainda para ele. Tem uma passagem que diz assim. Quem viu o pai? A Deus jamais. Ninguém viu. O filho único de Deus. Que está junto do pai. Foi quem nos deu a conhecer. Ou seja. Deus quer que você escute. Ele. Para que Jesus te mostre. O amor do pai. Nesse oitavo mês. É puro amor. Para contrariar. As áreas que eu não reconheço em mim. Eu preciso confrontar aqui. Oitavo e nono mês. A gente vai confrontar. Toda a nossa identidade. Todas essas imagens do passado. As feridas que nós carregamos. Os sentimentos em volta disso. Gente. Nove meses de estação. É uma vida inteira. Por que nós rezamos sobre esses nove meses? Porque aqui está tua vida inteira. Cada mês pode significar um ano. Cinco anos. Dez anos. Vinte anos. Não interessa. Você pode estar vivendo agora. Com oitenta anos. Está sendo curado. Curada. Nesse momento. Aqui é como se fosse o berço. A gestação. Do teu eu interior. Não é a criancinha. Só que está na barriga da tua mãe. Mas é uma criança. Está sendo gerada no vento de Maria. Porque na gestação de Jesus. Na gestação de Maria. A nossa gestação está sendo purificada. Lavada. Curada. Então. Jesus quer que você veja o Pai. Nele. Olha mais para ele. Olha para o seu amor. Nesse oitavo mês. O Senhor quer curar as tuas imagens. As tuas memórias visuais. Você que viu alguém se suicidar. Alguém tirar a sua vida. Você que tem visto. Tantas coisas erradas na tua vida. Casamento. Relacionamentos. Namoros. Feridas que você carrega. Visões afetivas. Sexuais. Visões depravadas. Visões que não te desaparecem da tua mente. Aqui a imaginação é a louca da casa. Como você tem ficado refém da tua imaginação. Os teus medos que são imaginários. Aqui nós temos muito pânico. Oitavo mês da mito. A tua mãe não aguenta de ansiedade. Quer que você nasça. E você herda toda essa ansiedade. Tem muitos toques. Pessoas que são metódicas. Pessoas que estão reféns. De tantas coisas. Das coisas. Das compras. Reféns do dinheiro. Reféns das falsas seguranças desse mundo. Deus me mostra aqui um diálogo profundo. Aqui vai começar um diálogo. Aqui você vai dialogar com três pessoas. Uma com teu eu. Que Deus criou. Você vai ter que conversar com teu eu. Aqui tem um diálogo com Jesus. Com ele. Que é o nosso criador. E você vai ter um diálogo com tuas feridas. Com tuas bagagens. Maldições. Heranças. Feridas. Sentimentos. Emoções. Aqui também você vai dialogar junto com essas emoções. Teus pecados. Os logs móis, né? As paixões. Aqui as paixões estão muito gritantes. Aqui tem palavras interiores e palavras exteriores. Tem mensagens verbais aqui. Sentenças de morte pronunciadas e ouvidas por você. Teu pai ameaçou tua mãe. Ou vice-versa. Ou alguém ameaçou tua família. Tem problemas, desilusões. Acontecimentos. Ao mesmo tempo prazerosos. Momentos de muitas angústias, preocupações. Desesperanças. Você que acha que nada vai dar certo na tua vida. O pessimismo. A preguiça. A letargia da preguiça. Olha as paixões. A luxúria, né? Os valores da gula. Nós temos a soberba, o orgulho. Tudo aqui acontece. Esse oitavo mês é terrível. Ao mesmo tempo ele é iluminado. Se você deixa Deus te mostrar o amor do pai. Olha, eu já vi muitas pessoas sendo curadas. Nesse oitavo mês da gestação. Repito pra você. Você tem que chorar. Porque a tua história não é uma história fácil. E não pode ser contada por ninguém mais. Apenas por você e Deus. Eu queria que você deixasse nesse diálogo. Que Jesus contasse a tua história pra você. É como se ele estivesse lendo um livro pra você. Olha, você nasceu. Uma genealogia, né? Você nasceu do teu avô que se chamava isso, da tua avó. E Deus vai te contar uma nova história através dos olhos dele. Através da boca dele. É uma história de amor. Jesus não diz assim pros discípulos. O que dizem de mim e das minhas ações? O que dizem? O que o povo diz de mim? Você que tem perguntado muito. O que a sociedade diz você? O que que teus amigos que te abandonaram dizem de você? A que o Senhor quer ouvir de você? O que que você diz de você mesma, de você mesmo? Porque às vezes nem você se conhece. Você anda muito na superfície. Preocupado com dinheiro. Preocupada com dinheiro. Deus quer que você entre profundamente. É um convite. É um diálogo. De amor. Deus está te chamando aqui. Aqui começa uma vida mística na realidade. Deus quer te dar o dom de você ouvi-lo. Para que essas vozes de maldição. De dor. De morte. Se calem. Definitivamente. Você que sofreu acidente. Você que está paralisado. Paralisada. Você que tem doenças autoimunes. Terríveis. Câncer. Mortais. Você que faz exames. Você que tem tratamento. Tudo aparece aqui no oitavo mês. Suscita tudo isso. Nós estamos num diálogo constante. Com nossas doenças. Feridas. Emoções. Ao mesmo tempo você tem que dialogar com Jesus. Jesus olha aqui minha doença. Olha meu câncer. Olha aqui Jesus. O meu eu verdadeiro. Olha para mim Jesus. E me ensina a te olhar. Como é diálogo. Não é conversa. Não é monólogo. Você vai parar a gravação. Você vai ouvir a resposta de Deus. Para cada uma das tuas feridas. Tem pessoas que vão dizer assim. Eu te abandonei Senhor. Eu tenho pecado muito. Talvez isso seja a causa das minhas doenças. E Jesus vai te responder. Não meu filho. Não minha filha. Não é isso. Você deixou o desamor entrar. Talvez teus pais deixaram. Talvez tua mãe. E o desamor é o pecado. É a desordem. É o desequilíbrio. Eu odeio o pecado. Eu não gosto da desordem. Por isso eu curo você. Por isso eu restauro você. Porque eu te amo. De graça. Eu não preciso nada de você. Eu só quero teu coração. Mais nada. Me entrega teu coração. Como ele está. Sujo. Rasgado. Ferido. Eu te amo. Eu te amo. Assim mesmo. Amém. Pausa a gravação. E ouve tudo o que Jesus quer falar com você. Tudo, tudo. Deixa ele falar palavras de amor. Palavras que ele quer dizer que você não tem se deixado amar. Ele quer te amar. E para terminar essa oração pequena, eu fiz ela rápido, gente. Normalmente eu demoro horas. São três horas de oração. Ou mais. Nono mês eu tenho o nascimento. Aqui é marcado por angústias, medos, felicidades. É uma mistura de hormônios. Essa confusão de hormônios que gera depois depressão pós-parto na mãe. Essa euforia. Ou essa depressão tristeza profunda. Tem crianças que nascem e a mãe joga no lixo. A mãe abandona, dá para adoção. A criança não sente nem a amamentação da mãe. Você queria um abraço da tua mãe e você não teve. Você queria um abraço, carinho do teu pai, um olhar de carinho e você não teve. Vocês sabem o que é rejeição, gente? Aqui acontecem tantas coisas no nono mês. Medo de nascer. Tem crianças que não querem nascer. Não querem vir ao mundo. Assim como você também quer morrer às vezes, quer sair do mundo. Olha, eu vejo tantas pessoas aqui vazias. Uma falsidade. É terrível porque aqui o Senhor quer abrir os teus olhos. Os poros da tua alma. Os teus sentidos que estão atrofiados. Pela dor. É dor, gente. Não é fácil. Deixa o Senhor abençoar você nesse momento. Você precisa de uma bênção. Uma libertação. E uma cura profunda. Que um milagre aconteça agora. Que o Senhor derrame agora o seu sangue. Jesus, pede a ele. Derrama teu sangue precioso. Sobre mim. Sobre minha vida, minha história. Faz um milagre pela tua autoridade. Pelo teu poder. Agora, nessa novena que vamos rezar. Que haja uma cura milagrosa. Completa. Do meu espiritual. Do meu eu emocional. E do meu físico e material. Glória ao Pai. Ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Pede assim. Mãezinha. Maria Santíssima. Tu que és eleita e destinada ao Eterno. Pela majestosa Trindade. Para a Mãe do único Filho do Pai. Anunciada pelos profetas. Esperada pelos patriarcas. E desejada por todas as gentes. Sacrário e o Templo Vivo do Espírito Santo. Sol sem mancha. Porque fostes concebida sem pecado original. Senhora do céu e da terra. Rainha dos Anjos. Nós humildemente prostrados. Vos veneramos. E alegramos-vos da solene comemoração anual do vosso tão alegre nascimento. E do mais íntimo do nosso coração. Vos suplicamos que vos gigneis bondosa. Vira nascer espiritualmente em nossas almas. Para que cativadas. Estas por vosso amor e doçura. Vivam sempre unidas a vosso tão doce e amável coração. Nessa primeira meditação. A gente louvamos, saudação. Nós saudamos Nossa Senhora. Como mãe dos nossos nove meses da gestação. Da nossa história. Que Nossa Senhora nos guarde agora no seu seio materno. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que você se alegre agora. Porque você é descendente da real família de Davi. Junto com Maria, nossa mãezinha. Tu que saíste, mãezinha, com grande honra. A luz das entranhas de Santa Ana. Vossa tão alegre mãe. E Santa Mãe. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós o saudamos, ó menina celestial. Pomba e gênua de pureza. Que a despeito do infernal dragão. Fostes concebida sem pecado original. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. O saudamos, ó aurora, extremamente brilhante. Que como precursora do sol da justiça, traz a primeira luz ao mundo. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós rezamos, saudamos agora, cada Ave Maria. São nove Ave Marias por cada mês da gestação. Vos saudamos, ó eleita. Que qual sol sem mancha alguma, despontaste na noite mais tenebrosa do pecado. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vos saudamos, Mãezinha, ó belíssima lua. Que iluminastes ao mundo envolvido nas mais densas trevas do erro. Iluminai agora. Essas nossas heranças, maldições. Iluminai agora toda essa gestação. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vos saudamos com esforçada Amazônia. Que sozinha, sozinha, a maneira de um numeroso exército, pusestes em fuga a todo o inferno. Amém. Que todos esses demônios que nos atacam, que vendem a nossa herança, a nossa hereditariedade, caiam por terra agora. Pela presença de Maria. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vos saudamos, ó linda alma de Maria, a quem Deus teve desde a eternidade. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Nossa Mãezinha. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vos saudamos, ó amada menina e veneramos vosso santíssimo corpinho. O sagrado os sagrados panos em que fostes envolvida e a sagrada cama em que fostes deitada e bendizemos o lugar e o momento em que nascestes, assim como nós bendizemos e abençoamos o nosso nascimento. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Abre tuas mãos agora. Ou bota a mão no teu coração. Sente porque Deus está presente aqui. Nossa Senhora está presente. É uma presença mística. Vos saudamos finalmente, ó amada menina. Como adornada de todas as virtudes. Deus, imensamente mais elevada que os outros santos. E que vós tem feito, vos tem feito digna Mãe do Salvador. E tendo concebido por virtude do Espírito Santo, destes a luz ao verbo encarnado. Abençoa, Mãezinha, toda a nossa gestação, toda a nossa vida. Todas as nossas decisões, nossa família. Tudo o que temos, tudo o que somos. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha pra Nossa Senhora. Olha pra tua mãe. Abraça teu coração, gente. Nós precisamos de abraços. De amor. Nós precisamos desse amor. Esse colo materno. Abraça. Essa criança que está dentro de você. E diz assim comigo. Ó minha Senhora. Ó minha Mãe. Eu vos consagro neste dia. Eu vos consagro esses nove meses da gestação. Esse cordão umbilical. Por onde passou tanta coisa. Boa e ruim. Eu vos consagro, Mãezinha. E porque assim sois tão linda. Ó boa e incomparável, Mãe. Guardai-nos. Curai-nos. Libertai-nos. Protegei-nos como coisa e propriedade de vós. Como filhos, amados e propriedade de vós. Amém. São Gabriel com Maria. São Rafael com Tobias. São Miguel com todas as hierarquias. Abri para nós essa grande via. Amém. Oração final. Levanta as tuas mãos para o céu agora. Bem alto. Em sinal de vitória. De entrega. De abandono. De que você aceita essa benção. E essa libertação. Ó menina cheia de graça. Que com o vosso tão contente nascimento. Havês consolado o mundo. Alegrado ao céu. E apavorado ao inferno. Havês dado ajuda aos caídos. Esperança aos tristes. Saúde aos enfermos. E alegria a todos. Vos suplicamos mãezinha. Com os mais calorosos afetos. Que renasçais espiritualmente. Com vosso santo amor em nossas almas. Renovai nosso espírito. Para que vos sirvamos. Acendei de novo nosso coração. Para que vos amemos cada vez mais. E fazei florescer em nós. Aquelas virtudes. Com as quais possamos fazermos. Sempre mais agradáveis. Aos vossos bondosos olhos. Ó Maria. Fazem-nos experimentar. Os saudáveis efeitos. Do vosso tão suave nome. Sirva-nos a invocação deste nome. De alívio nos trabalhos. De esperança nos perigos. E de escudo nas tentações. De alimento na morte. Seja o nome de Maria. Como o mel na boca. A melodia no ouvido. E o júbilo no coração. Assim seja. Amém. Nesse momento. Você vai usar dessa autoridade. Que Deus derramou. Nesse segundo dia. Gente. Essa novena. Ela é mística. Ela não existe no papel. Ela nasceu no coração de Deus. E o Espírito Santo está nos traduzindo ela. Através de Maria. Nossa Mãezinha. Nossa Senhora de Natividade. Usando dessa autoridade. Você levanta tua mão e diz. Pela minha autoridade. De batizado. De batizada. Pela intercessão de Nossa Senhora de Natividade. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Que eu. A minha casa. A minha família. Sejamos abençoados. Que toda maldição caia por terra agora. Todo perigo. Toda influência do maligno. Dos espíritos malignos. Tudo qualquer desequilíbrio. Desarmonia. Espiritual. Emocional. E física. Que toda doença seja curada. Que todo mal seja afastado. Por essa benção. Que sejam fechadas todas as brechas. Portas. Janelas. Que foram abertas a Satanás. Aos espíritos imundos. E que o Senhor abençoe agora. A todos nós. A você que nos ajuda no Vinde Verde. Aos servos no Vinde Verde. Aqueles que rezam por nós. Eu não posso nunca esquecer vocês. Porque vocês já moram no coração de Nossa Senhora. Porque vocês estão ajudando na obra dela. Essa obra não é minha. Não é de ninguém. É a obra dela. Eu quero que o Senhor abençoe especialmente agora. As pessoas que eu rezei aqui em Uberaba. As famílias que se entregaram. E as famílias que eu estou indo para Monte Sião. As famílias que eu vou encontrar em Goiânia. As famílias que eu vou encontrar no Rio de Janeiro. No Espada Alma. As famílias que eu vou encontrar em São Paulo. No Retiro. Até o final do ano. Todas as pessoas que estarão orando comigo. Comigo e por mim também. E pela obra de Deus. Resumindo. Que o Senhor abençoe a nossa criança interior. Que o Senhor abençoe a tua vida. A tua história. Abre tuas mãos. E diz assim. Eu aceito a tua benção Senhor. Eu desejo essa benção. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Eu quero pedir desculpas a vocês. Uma coisa. Todas as novenas. Eu demoro para gravar. Essa novena é difícil. Eu estou em missão. Eu estou acabado. Eu rezei por muita gente hoje. São duas e meia da manhã. Eu só consegui gravar agora. Tenham paciência. Eu tento fazer o máximo. Mas às vezes o meu corpo não acompanha. Tá bom? Muito obrigado gente. Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém.